Fala, pessoal ligado no YouTube do Netlusa, eu sou o Lucas Ventura e estamos no ar com mais uma live de entrevistas aqui nessa quarentena. O Netlusa, todo dia uma live diferente, com personagem diferente, falando da história desse personagem na portuguesa, falando da ligação desse personagem com a nossa querida Lusa do Canindé. Hoje, 14 de abril, terça-feira, hoje o nosso convidado, ele fez história na portuguesa, no único título nacional da nossa querida Lusa, inclusive, ele tá aqui, ó, ele tá nesse quadro que eu tenho aqui no meu quarto, ele, o camisa 6 da Barcelusa, naquele time, Marcelo Cordeiro, está aqui conosco, Marcelo Cordeiro, seja bem-vindo aqui à live do Netlusa, muito obrigado por aceitar esse convite. Boa noite a todos, obrigado, Lucas, pelo convite, é sempre um prazer estar podendo falar com você, falar sobre a portuguesa, que sem dúvida nenhuma é o clube que eu tenho mais carinho, por todos que eu representei na minha carreira, junto com o São Bento, foram anos maravilhosos, e ter feito parte da história desse clube, sem dúvida nenhuma, foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Fechou. Lembrando, pessoal, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, mandem sua pergunta aqui no chat do YouTube, ou pelo chat, ou pelo superchat, pra que o Marcelo Cordeiro vai responder todas as questões de vocês. Cordeiro, dividi a tela aqui, você chegou na portuguesa em 2011, né, você chegou em janeiro, lá pelo dia 7, dia 8, que eu dei uma pesquisada aqui, não tenho de cabeça a data não, mas depois, você pertenceu ao Internacional e chegou depois de jogar pelo Botafogo, Botafogo Inter na Série A e a portuguesa na Série B. Muita gente estranhou você sair de um time de Série A pra ir pra Série B, não que a portuguesa é um time de Série B, mas que naquele momento jogava a Série B. Como que foi esse contato da portuguesa até você e esse acerto seu com a nossa lusa? Então, na verdade, eu acabei o Brasileiro em 2010 pelo Botafogo, eu tinha praticamente acertado a minha renovação, só que o Inter tava no Mundial, foi o ano que perdeu pro Mazembe, foi eliminado pelo Mazembe no Mundial, e eu tinha que esperar o Inter voltar. E nesse meio termo aí, acabou que o conselho gestor que tinha lá no Botafogo comprou o Márcio Azevedo, e o Márcio Azevedo teria que jogar, eles não poderiam ter um outro lateral do mesmo nível do Márcio Azevedo, porque seria um jogador pra futura venda. E acabou que foi cancelada a minha renovação, e logo que eu recebi a notícia que eu não continuaria no Botafogo, eu recebi o convite do Sérgio Guedes, um contato de um amigo, falou, ó, o Sérgio quer conversar com você e tal, tem interesse em levar a portuguesa. Na mesma hora, eu me interessei, eu tinha que voltar pro Internacional, mas eu queria um clube que eu pudesse ter mais minutagem, que eu pudesse jogar mais, e na época o titular do Inter era o Kleber, apesar de eu ter jogado 40 jogos em 2009 com o Kleber, cheguei a jogar no meio campo por diversas vezes, eu queria ser o titular em um clube. e eu tinha vários amigos na portuguesa, na época, o Kempis, o Everton, o Marco Antônio, então, sim, através do convite do Sérgio Guedes, eu fiz o meu acerto, teve até um pequeno contratempo com relação ao empresário, ao clube, eu acabei entrando direto com a portuguesa, resolvi a situação, era um desejo meu, e eu queria ir. Então, eu acabei apresentando no segundo, terceiro dia de pré-temporada, mas, felizmente, deu certo, e eu pude vestir a camisa portuguesa, né? Até quando eu cheguei na portuguesa, em conversa com o Marco Antônio, eu já tinha jogado com ele no Vitória, e eu falei, pô, Marcelo, quando falaram do seu nome, que você via pra cá, eu falei, ah, nem nada, pô. O cara acabou de jogar a Série A. Todo mundo achou estranho isso, todo mundo na época, inclusive, eu lembro muito bem, por isso eu até te perguntei, porque o pessoal falou, pô, o Cordeiro tava bem no Botafogo e vem pro time pra jogar a Série B, por isso que eu até te perguntei, que muita gente achou estranho isso, né? Mas aí você vê a grandeza da portuguesa, né? Você vê o tamanho da portuguesa. É um clube da capital, um clube centenário, com a camisa fortíssima, infelizmente, de uns anos pra cá, não atravessa um bom momento, mas há pouco tempo atrás, eu, não só eu, mas como outros jogadores, preferiram jogar na portuguesa na Série B, do que tá em outro clube na Série A. Tanto que nesse mesmo ano, eu recebi um convite do Havaí pra jogar na Série A, só que eu preferi ir pra portuguesa jogar a Série B. Sim, muito bacana. Torcedor, mande sua pergunta aqui pelo chat. Lembrando que é um papo de 25, 30 minutos com o nosso lateral esquerdo da Barcelos. Eu vou até aumentar minha tela aqui, ó, pra provar novamente que ele tá aqui, ó. Do lado do Dirceu Massagista e do nosso querido Ananias, nesse quadro aqui que eu tenho. Você lembra desse título aí? Foi um bom título, hein, Cordeira? Ah, eu falo pra todo mundo que você vê, a gente vê, mede o tamanho do feito desse título, né? A portuguesa é um clube com mais de 100 anos de história. Poucos jogadores tiveram a oportunidade de ser campeão vestido a camisa portuguesa. E ser campeão nacional, eu acho que o número é bem reduzido. Então, eu tive essa oportunidade, fui muito feliz. Pude voltar ano passado no Canidé, num jogo comemorativo aí com grandes ídolos e estar aí junto com o Luiz Ricardo representando essa geração de 2011. Pra mim, foi uma felicidade imensa estar junto com o Zé Maria, Zé Roberto, Jorginho, Pintado. Pô, só craque. Grandes ídolos da portuguesa e fazer parte desse grupo não tem tamanho, a gente não tem como medir a felicidade. O pessoal aqui no chat, o Tatu da Vila 1, boa noite, Lucas e Cordeiro. Qual o sentimento, Cordeiro, quando conquistou a Série B? É o que você falou aí, você falou agora há pouco aí, mas já assegurei que eu tenho uma outra pergunta relacionada à Série B. E o Guto Beco está por aqui, saudados do Cordeiro, você encerraria a carreira na Lusa? O Cordeiro já encerrou, né Cordeiro? Está fazendo até curso para treinador de futebol, eu tenho acompanhado. Fala um pouco sobre seu momento hoje dentro do futebol. Na verdade, eu confesso para você que por mim eu não teria saído nunca da portuguesa, porque eu tive uma identificação muito grande com o clube, vivi momentos maravilhosos, mas eu percebi que aquele ano de 2013 não estava igual aos outros anos. As coisas que começaram a acontecer desde a pré-temporada, com algumas pessoas que chegaram no clube naquela época querendo mudar tudo, e o ambiente já não foi mais o mesmo. Externamente nós começamos a ter problema com relação a salários e outras coisas mais. Por algumas vezes o diretor da época me procurou falando que se eu tivesse alguma proposta que me liberaria, que se eu tivesse alguma proposta que me liberaria. Isso, isso. E eu senti que aquilo era um recado para tipo assim, ó, seu salário é alto, nós estamos numa 2, então se aparecer alguma coisa vai, porque você vai ser melhor para a portuguesa. E foi me falado isso uma vez, duas vezes, três vezes, e eu fui percebendo que no dia a dia algumas pessoas já eram contra a minha permanência, não sei por questão pessoal ou questão de salário, e nisso surgiu a proposta do esporte de Recife, e eu levei a proposta até eles, ele havia falado que não haveria problema ele me liberar, só que no momento da negociação ele pediu um dinheiro para que houvesse a minha liberação. O esporte aceitou pagar numa boa, foi pago pela minha transferência, eu não saí de graça da portuguesa, e logo depois disso foi colocado como se eu tivesse pedido para poder ir embora, e não foi o caso. e acabou que no final do ano aconteceu aquilo tudo, então, infelizmente, foi um ano muito ruim para a portuguesa, eu acabei indo para o esporte, conquistei o acesso como capitão do esporte, da série B para a série A, mas sem dúvida nenhuma, a portuguesa era um clube que eu encerraria a minha carreira, porque assim como o São Bento, eu encontrei um ambiente maravilhoso, então, foi o São Bento o clube que eu escolhi para encerrar a minha carreira, fiquei aqui por cinco anos, ainda estou fazendo parte da comissão técnica, e agora estudando, terminei a licença B, começar a fazer a licença A, e já começar no final do ano, no curso que tem em dezembro, mas com essa pandemia a gente não sabe como é que vai ficar a grade de curso da CBF, mas em breve já estou, se Deus quiser, no mercado aí, quem sabe um dia voltando para a portuguesa, numa outra função. Boa, se Deus quiser. A gente estava falando da Barcelusa, aquele elenco, Cordeiro, no final, quando você pega o trabalho pronto, você fala, pô, elenco bom para caramba, mas na época o pessoal não estava muito assim, porque o pessoal, o Jorginho buscou o Rogério do Berlândia, Matheus do Ipiranga lá de Erechim, foram os jogadores que o pessoal não estava com uma expectativa tão grande, como é que foi essa montagem? Vocês estavam confiando ou vocês também acham que, pô, deu um pouquinho de sorte, assim, digamos? Então, na verdade, nós fizemos uma pré-temporada muito boa, excelente pré-temporada, o Jorginho, um cara sensacional como treinador, como pessoa, a gente tinha um Anderson Lima, o Omar Feitosa, um preparador físico, nota mil, e nós fizemos e nós fizemos uma pré-temporada muito boa, só que a gente tinha dificuldade em fazer os gols, né? Então, nos treinamentos, a gente fazia treinos muito bons, mas faltava aquele camisa 9, o cara que empurrava a bola para a rede, até porque o nosso ataque na época era Luiz Ricardo, Jael e Henrique, tinha Ananias, então, eram todos jogadores que não tinham o costume de fazer gol, o Jael estava suspenso no início do Brasileiro e acabou que no primeiro jogo já contra o Náutico, nós fizemos 4x0. 4x0? Aquela goleada foi? E um time muito entrosado e já nas primeiras rodadas foi, o Jorginho foi achando o time ideal, o Marcos Pimentel ficou suspenso contra o Barueri, o Luiz Ricardo foi improvisado na lateral direita, o Edno chegou para jogar na meia, o Jael acabou saindo, o Edno encaixou de centroavante, então, acho que quis o destino que as peças se encaixassem, mas, sem dúvida nenhuma, o ambiente fez total diferença, porque o nosso ambiente era muito bom, o Jorginho tinha um comando do grupo e jogadores que queriam, eram jogadores que vestiam a camisa, que apesar de muitos serem desconhecidos, a gente tinha uma espinha dorsal muito forte, o Everton no gol, eu e Luiz nas laterais, Ferdinando, Marco Antônio e Edno, eram jogadores experientes, com passagem por grandes equipes e que queriam muito levar o nome da portuguesa para o lugar mais alto, com jogadores desconhecidos, mas que também tinham a mesma ambição, e a base da portuguesa, que era uma base vitoriosa, era um sub-20 muito forte, Henrique, Jaime, Rafael Silva, Guilherme, então eram jogadores que encaixaram de uma maneira que Ronaldo, que deu tudo certo naquele ano, mas sem dúvida o ambiente fez total diferença. E o Gustavo Reis, ele está por aqui, vou até colocar a pergunta dele aí na tela, ele falou um caos engraçado daquele time da Barcelusa, conta um caos engraçado aí da Barcelusa, tem Cordeiro? Deve ter, com certeza, né? Rapaz, um caos engraçado, é de puxar assim, mas eu vou contar um caso que aconteceu que foi assim de, não foi nem engraçado, mas foi de competência e de mostrando a força do grupo. A gente foi pegar o Goiás no Serra Dourada, a gente estava perdendo de 1 a 0 no primeiro tempo. Tem dois casos, agora eu lembrei um outro aqui rápido. E a gente estava perdendo de 1 a 0, entramos no vestiário, o Jorge falou, rapaziada, calma, daqui a pouco o gol vai sair, vamos ter calma, vamos continuar jogando, vamos fazer isso, 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 acabou o jogo, 5 a 1 para a gente. Ganho do Goiás no Serra Dourada. E outra causa que é engraçada, a gente pegou o São Caetano dentro de casa, na palestra o Jorginho falou, a jogada deles, eles quebram a bola, o centroavante desvia, entra o Giovani no facão, eles só tem essa jogada, vão marcar, começou o jogo entre 1 a 0, 2 a 0, mas de chocolate que a gente estava dando no São Caetano. O cara meteu uma bola, o centroavante raspou, o Giovani entrou, 2 a 1. A gente foi 3 a 1, foi até o terceiro gol foi meu, fizemos 3 a 1, entramos no vestiário, mas jogamos muito esse jogo, entramos no vestiário, Jorginho saiu chutando tudo, chutando garrafa, puta que o pariu, vocês estão de sacanagem, como é que pode, eu avisei, começou todo mundo de olho desse tamanho, 3 a 1, time jogando pra caramba, e o Jorginho deu uma dura daquelas, daqui a pouco ele parou, pensou uns 3 segundos assim, falou, puta que o pariu, vocês estão jogando pra caralho, e aí deu aquela descontraída no vestiário e tal, voltamos pro jogo, se não me engano de 5 a 2, São Caetano em casa, mas foi um caso assim que todo mundo ficou assustado assim, o Jorginho parou, puta que vocês estão jogando pra caralho, ele deu bronca, mas não tinha como dar bronca ali, não tinha como, não tinha como, mas foi um caso assim que todo mundo ficou com o olho arregalado, mas depois ele deu uma descontraída. Você chegou em 2011, você jogou 2011 e estou em 2012, 2013, até a sua saída pro esporte. Qual a sua partida inesquecível assim que você tem na memória assim, claro que deve ter mais de uma, mas se eu escolher uma partida inesquecível na portuguesa, qual que você escolheria, Cordeiro? Uma partida inesquecível na portuguesa, pô, confesso que foram várias, várias, mas o jogo, o jogo acho que do acesso em americana contra o Rio Branco, nós subimos com 7, contra a americana, contra a americana mesmo, é, contra a americana e a americana, é isso, é isso, né, a gente com 7 rodadas de antecedência a gente subir e sem dúvida nenhuma o jogo do título, né, o jogo do título contra o esporte, contra o esporte e eu me lembro que eu tava no jogo, a gente tava ganhando de 2x1 o jogo, os caras do esporte, pelo amor de Deus, para de correr, vocês já subiram, vocês já são campeão, toca a bola e a gente... eles estavam brigando até acabaram subindo, né, acabaram subindo, mas sim, foi um jogo que... ver o estádio cheio, o pessoal comemorando, a gente tipo, o lado de fora depois, comemorar junto com a torcida, eu acho que foi um momento muito marcante, né, porque a gente fala assim, como outros torcedores, o torcedor da portuguesa era um torcedor sofrido, que vinha de 3 anos batendo na trave, então aquele momento ali foi um momento muito marcante. É, mas nem só de coisas boas, né, vivemos. No ano seguinte, né, a gente, com aquela expectativa alta depois da Barcelusa, né, vamos ganhar o paulista e tal, e a portuguesa foi rebaixada no campeonato paulista. Por que você acha que o time caiu? O time caiu tão... de uma forma tão agressiva, assim, não só dentro de campo, mas também na pontuação, a portuguesa ganhou, acho que poucos jogos naquele campeonato paulista. O que você acha que foi determinante para o time cair, Cordeiro? É, primeiro que, assim, nome não ganha jogo, né? Nome não ganha jogo, e o que a gente fez no ano anterior ficou no passado. A gente teria que construir uma nova história. E acabou que no ano de 2012 nós perdemos a nossa espinha. O Everton acabou que tinha sido já assinado um pré-contrato com o Atlético Paranaense. Foi tirado da equipe. O Matheus foi para o Cruzeiro. O Ferdinando tinha machucado o braço, acabou indo para a Coreia. Eu, se não me engano, na sétima rodada, eu tive a fissura na coluna, parei de jogar. Marco Antônio foi para o Grêmio. Marco Antônio foi para o Grêmio e o Edno foi para o México. E os jogadores que chegaram para substituir esses atletas acabaram sendo afastados. Que foi o Vandinho, foi o Gustavo, o zagueiro, foi o Diego Souza, foi o Maílson. Os jogadores que chegaram para ser os substitutos, os jogadores mais experientes, acabaram sendo afastados e ficou o peso muito grande para um grupo de jovens. E as coisas começaram a não acontecer dentro de campo. E, no caso, eu estava do lado de fora, com problema na coluna, sem poder fazer nada. E se tudo tinha dado certo em 2011, tudo passou a dar errado no ano seguinte. Aquele jogo do Linense ali, que a gente estava ganhando de 2x1, no finalzinho, um chutão para frente, o cara desviou, o Calaça acabou saindo do gol, tomando o gol. Então, tudo que deu certo em 2011, tiveram essas saídas e as peças de reposição acabaram não sendo aproveitadas e também com a falta de sorte. Eu acho que tudo que teve certo e de sorte em 2011, teve de azar e de errado em 2012. Sem dúvida. Foi basicamente isso. E, Cordeiro, você também jogou com o Dida, goleiro campeão mundial com a portuguesa, com o Brasil. E eu lembro, cara, é que faz um tempo já, mas eu lembro que vocês tinham meio que uma competição no treino em cobranças de pênaltis. Não tinha alguma coisa disso entre você e o Dida que você toda hora fazia gol no Dida e ele ficava a pé da vida, né? Ele não demonstrava, né? Porque o Dida sempre foi um cara, né, muito sério. Como é que era essa disputa com o Dida nos pênaltis durante os treinos? E como é que foi essa convivência com ele? Rapaz, o Dida é um cara, assim, fantástico, sabe? Apesar do pouco tempo que a gente teve de convivência, a humildade dele, tem um caso dele que no primeiro jogo que ele chegou, eu estava machucado ainda do problema da coluna, foi contra, se eu não me engano, São Paulo. São Paulo. Primeiro jogo dele. E o Genin deu a faixa de capitão para ele. E ele foi o capitão naquele jogo, só que depois ele chamou o Genin e falou, ó, Genin, eu não tenho perfil para isso, não. Eu não quero ser o capitão do time, não. Ele pediu. Ele pediu para não ser. Ele aceitou ser naquele jogo, mas ele falou, ó, a partir de hoje eu não quero ser mais o capitão. Aí passou a ser o Rogério e assim que eu voltei a jogar eu voltei a ser o capitão. Mas você vê a humildade do cara, o cara pentacampeão, com uma história danada e sem dúvida nenhuma, rapaz, fazer gol naquele homem, naquele homem, ele era difícil, hein? Mas a gente brincava sempre, mas o meu aproveitamento sempre foi muito bom nos pênaltis. Então a gente sempre brincava, mas ele crescia no gol. A gente via vários jogadores que tremiam para... É, ficava intimidado, né? É. Mas, pô, o cara é um monstro, né? Um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, né? O cara de Copa do Mundo, Milan, né? Um cara, assim, fantástico que nós tivemos uma convivência muito boa. O Gustavo Reis, vou colocar a pergunta dele na tela, ele falou, qual é o Dream Team dele da época da Lusa referente aos jogadores que ele jogou? Vai, Cordeiro, monta um time aí, você é o lateral esquerdo, obviamente, né? Mas os outros dez jogadores, assim. Dez jogadores? É, o goleiro, o lateral, monta um time. O Everton, vou ser injusto com muita gente, né? Claro, claro. Muita gente vai ficar de fora, né? O Everton no gol, Luiz Ricardo, Maurício, Rogério, Marcelo Cordeiro. Ferdinando, Guilherme, Marco Antônio, Everton, Edno e Ananias. Ah, é basicamente a Barcelusa com o Everton no ataque e... Maurício, Maurício na zaga. Maurício que, você jogou com ele no Paulistão, né? Joguei com ele no português e depois joguei com ele no esporte também. Nós subimos junto lá. Ah, é verdade. Maurício, Maurício. Ele e o Domingos na zaga ali. Era uma zaga brava, hein? Eu lembro dessa zaga aí no Paulista. A gente foi... Chegou nas quartas de final, né? Do Paulista. Você nem... Tava suspenso, não tava? Fiquei suspenso no último jogo e não enfrentei o São Paulo. É isso. A gente comentou muito porque jogou Ademir Sopo improvisado. Jogou o Sopo, isso. Jogou o Sopo na lateral. Nossa, caramba. Eu lembro disso. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Marcelo Rissato. Boa noite, Lucas. E meu chará, Marcelo Cordeiro. Guerreiro na ala esquerda, Lusa. Cordeiro, você é fera. Lembro de vários gols seu com aquela curva. Tipo o Rivelino. Abração. Que Deus proteja você como técnico. Mensagem do Marcelo Rissato pra você. Você... Vamos falar de agora, assim. Você tá no São Bento. Então, querendo ou não, você meio que acompanha a portuguesa porque os dois times que estão jogando na Série 2. Inclusive, eu acho que essa parada foi péssima pro São Bento e pra portuguesa, né? Os dois times que estavam em ascensão agora dessa parada agora não sabem como vai voltar. Você tem acompanhado a portuguesa na Série 2? Como que você vê a portuguesa depois da chegada do Marquiori, o técnico? Tenho acompanhado, sim. Até porque é um adversário nosso na competição. Tem um amigo jogando aí, o Carlos Lúcio Flávio. Jogamos juntos aqui no São Bento. Eu torço muito que a portuguesa possa subir junto com o São Bento. Porque é uma equipe muito qualificada. teve altos e baixos durante a competição. Nós estudamos bastante a portuguesa que nós enfrentamos a portuguesa na segunda rodada. Mas fez um jogo fantástico contra o 15 Piracicaba. E nesse jogo basicamente nós vimos o quanto a torcida faz a diferença. O quanto a torcida fez a diferença nesse jogo e na história da portuguesa. Foi um jogo que a torcida comprou a ideia da diretoria apoiando os jogadores. E foi um jogo acho que um dos melhores jogos da portuguesa no campeonato. E é uma equipe muito forte e dentro de casa tem tudo para fazer a diferença. Eu acho que o fator canidé pode ser o diferencial a favor da portuguesa. e como foi nesse jogo do 15 Piracicaba se a torcida comprar a ideia estiver junto com os jogadores e estiver junto com o clube com a diretoria eu acho que a portuguesa tem tudo para conseguir o acesso esse ano. E vou falar para você Cordeiro acho que todo torcedor da portuguesa topa subir sombento e portuguesa acho que não tem problema nenhum sem dúvida acho que todo mundo aqui no chat topa. Vamos para a última pergunta aqui no chat o Vitor manda aqui como era o Domingos nos treinos ele aliviava ou era igual era no jogo? Rapaz Domingos um cara gente boa pra caramba ele tem aquela cara de brabo aquele jeito de brabo mas rapaz aquilo ali é um cara sensacional a gente se fala até hoje é um cara com coração enorme era um cara de fácil convivência um cara muito brincalhão a gente estava sempre jogando baralho nas resenhas o vestiário da portuguesa quando eu cheguei era algo diferente tanto o time do Paulista como o time do Brasileiro o Paulista também era um time unido muito unido muito unido é claro que era um time com jogadores de mais renomes então tinha uma certa vaidade mas por querer jogar todo mundo queria jogar então nem todos aceitavam muito bem o banco de reserva e aquilo mas era um grupo fora de campo muito unido Fabrício Domingos Ademissopa Glauber e era bom era um time muito bom muito bom e foi uma pena de ter perdido o São Paulo ali porque era um time também que tinha condição de ter ido mais longe no Paulista eu acho que você tivesse ali Cordeiro acho que na verdade ou pelo menos um reserva para a sua posição porque a gente não tinha né era só você da lateral esquerda o elenco ali foi meio que montado de forma errada né porque tinha que ter uma reserva e aí não tinha a portuguesa sofreu muito ali sem eu lembro naquele jogo lá na verdade era o Fabrício mas acabou indo jogar no meio depois houve uma briga o Fabrício querendo ser vendido né é verdade bem lembrado tinha esquecido disso é o Fabrício teve uma briga com a diretoria que ele queria ter ido pro Santos acabou que não foi vendido então na verdade era eu e o Fabrício né nós chegamos a jogar alguns jogos juntos eu na lateral e ele no meio mas chegou no final da competição ele já não fazia mais parte do grupo e nós ficamos sem lateral pra jogar contra São Paulo e a portuguesa sempre teve isso né do cara brigar e ser afastado a gente até citou aqui do Everton quando ele assinou o pré-contrato com o Atlético Paraná nem sacaram ele aí o Calaça falhou aí na última rodada o Everton de novo colocaram ele de volta são as coisas que acontecem né e na verdade por algum tempo o Everton tentou a renovação né só que é aquilo né deixa pra depois é ou então ninguém vai ninguém vai pagar isso pra ele é goleiro não vale isso tudo e quando recebeu quando ficaram sabendo que ele tinha a proposta do Atlético Paranaense já era tarde e acabaram perdendo um baita goleiro que hoje tá na seleção né tá no Palmeiras também o cara catar muito o Everton agora Cordeiro pra encerrar eu tenho cinco nomes aqui aí você fala sobre esses nomes na verdade são quatro nomes e depois um você vai entender aí você define não precisa ser só uma palavra mas fala um pouquinho sobre essas pessoas primeiro o Jorginho técnico da Barcelos do seu técnico um cara fantástico como treinador um dos melhores treinadores que eu já tive como pessoa como ser humano fantástico a gente se fala até hoje onde eu encontro faço questão de dar um abraço dar um beijo que é um cara sensacional torço muito por ele já indiquei ele aqui no São Bento numa oportunidade que o São Bento ficou sem treinador e é um cara que eu torço muito por ele e sem palavras fantástico o segundo nome ele está aqui nesse quadro mas infelizmente ele não está mais entre nós aqui mas a Barcelosa você e ele ali pelo lado esquerdo fizeram fizeram um fuzuê nos times da Série B o Ananias o Ananias era um irmão que eu tinha a gente morava no mesmo prédio o melhor parceiro que eu já tive de lado esquerdo um cara inteligentíssimo mas muito inteligente um cara que faz muita falta dentro e fora de campo eu levei ele para o esporte em 2014 acabou o ano de 2013 a gente conquistou o acesso eu falei com o Genin Genin vamos trazer o Ananias o Cruzeiro vai emprestar ele para o América Mineiro mas eu falei com ele ele quer vir para cá ligamos para ele ele falou não quero ir Cordeiro levamos ele para o esporte em 2014 fez muito sucesso lá também é um cara assim que faz muita falta aí você falou dele aí agora Geninho que foi seu treinador também você disse no esporte mas na portuguesa em 2012 assim como o Jorginho um pai que eu tenho no futebol um cara assim um ser humano sensacional também um paizão no futebol aquele cara o boleiro o verdadeiro treinador boleiro que fala a língua do jogador tivemos um um trabalho muito bom na portuguesa uma amizade legal depois conquistamos o acesso junto no esporte ele chegou no esporte a gente estava no meio de uma turbulência e o primeiro ato dele foi me colocar como capitão daquele time e nós subimos lá então é um cara que eu também todas as vezes que eu encontro eu faço questão de abraçar de agradecer porque é um cara sensacional além de um grande treinador a gente falou aqui de três nomes que você gosta muito mas eu tenho que falar um aí que teve um problema mas tem que falar o Candinho que foi gerente da portuguesa diretor sobre o Candinho Cordeiro então na verdade eu não tive nenhum problema com o Candinho eu não tive mas ele tinha um pensamento dele e como eu falei no início ele foi um cara que a gente não sabe o que passa no extracampo mas que meio que forçou um pouco a minha saída por três, quatro, cinco vezes ele falou que se eu tivesse proposta que me liberaria quando apareceu a proposta ele pediu um valor em dinheiro o esporte aceitou e pagou e eu havia feito um pedido para ele de só ir para o esporte assim que que a gente que acabasse o Paulista que eu queria subir com a portuguesa colocar a portuguesa de volta na série A1 do Paulista e depois de um jogo que nós perdemos para o comercial em Ribeirão ele junto com o coronel que era o auxiliar dele que ele tinha colocado na comissão decidiram pelo meu afastamento não você já está negociado já pode ir e aquilo não foi a saída que eu gostaria de ter tido eu queria ter terminado ainda conversei com ele falei pelo menos deixa eu chegar até a final a gente subiu o time eu não preciso nem jogar a final os dois jogos finais que eu já vou ter conquistado o acesso com a portuguesa mas eles preferiram dessa forma então infelizmente não foi a saída da maneira que eu gostaria de ter tido e para finalizar aqui o o quinto nome Manuel da Lupa ex-presidente da portuguesa então a gente assim não tinha muito contato com ele né mas é um cara que tem uma história na portuguesa foi o presidente do acesso 2011 muita gente a favor muita gente contra a gente a gente não se envolvia em política mas um ponto positivo que eu vejo é que ele não se metia no campo principalmente no ano que eu estive presente a gente vê em vários clubes presidente querendo escalar time na portuguesa mesmo recentemente então presidente querendo escalar time presidente mandando botar jogador tal botar jogador porque ele leva dinheiro porque ele quer vender porque ele quer fazer isso então nos anos que eu tive aí os treinadores se tiveram sempre carta branca para fazer o melhor e aquilo tem gente que gosta tem gente que critica mas tenho certeza que todo mundo gostaria de ver a portuguesa de 2010 a portuguesa de 2011 que foi quando ele era o presidente saudades de brigar por título por acesso né e muitas outras pessoas que tiveram oportunidade que criticavam na época tiveram oportunidade de fazer melhor e não fizeram né então para ver como não é fácil você ser presidente de um clube e é muito mais fácil você ficar de fora criticando né então isso aconteceu na portuguesa recentemente né exatamente falou muito bem antes de finalizar deixa um recado aí para a torcida aqui ó o Nilson Dias ele falou grande lateral esquerdo tem muito comentário aqui ó o Guto Beco só temos agradecer por vocês obrigado Cordeiro muita gente comentando aqui é difícil subir aqui ó o mesmo Guto Beco fala aqui ídolo o Tarcísio Barroso parabéns vocês honraram a portuguesa ótimo time deixa um recado aí para a torcida da portuguesa que gosta tanto de você Cordeiro primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês agradecer todo o carinho que eu sempre tive na portuguesa aí com todos os torcedores né fui muito bem recebido até hoje é sou lembrado como Marcelo Cordeiro da Barcelusa todo mundo comenta né do time fantástico que a gente tinha mas sem dúvida nenhuma a torcida também fez o seu papel foi fundamental é torço muito para que a portuguesa volte a ser grande como foi há pouco tempo atrás é e como já falei diversas oportunidades tenho desejo de voltar é para a portuguesa numa outra função né estou me preparando para isso estou estudando para isso e quem sabe eu possa voltar a portuguesa já né com uma uma vaga nas principais divisões do campeonato nacional e na elite do futebol paulista também fechou Eduardo Jorge até colocou aqui eu pergunto se ele quer voltar para a Lusa já falou Cordeiro brigadão por conversar conosco aí foi muito bacana espero que você tenha gostado desse papo a torcida gosta muito de você foi um papo super bacana valeu mesmo por aceitar eu sei que estava correria aí nessa quarentena aí você abriu um estúdio sei que está na correria mas valeu aí brigadão por conversar tá bom valeu Lucas um prazer estar falando com vocês e um abraço para todo torcedor da portuguesa aí valeu um quinto com Deus aí valeu é isso aí pessoal esse foi o Marcelo Cordeiro aqui conosco no hoje nessa live de entrevista espero que vocês tenham gostado ontem tivemos o Valdomiro você confere aí clicando nos vídeos do lado aí nos vídeos do do YouTube hoje tivemos o Marcelo Cordeiro quem teremos amanhã cada dia uma entrevista diferente aí para você torcedor poder relembrar bons momentos da portuguesa não só jogadores mas treinadores ex-treinadores jornalistas muita gente aí para entreter vocês durante essa quarentena o Guto Beco Lucas é demais também valeu Guto você é parceiro tamo junto e o Tarciso parabéns pelo chat Lusa valeu é isso aí não esqueça inscreva-se no canal do Net Lusa e curta as nossas páginas no Instagram no Facebook aqui no YouTube Twitter e o nosso site netlusa.com.br valeu galera um abraço a todos vocês até amanhã amanhã temos mais uma entrevista quem será o entrevistado e amanhã também tem boletim Net Lusa com o Cristian Gêndro um abraço tchau tchau galera tchau tchau tchau